Atenção, vamos dançar agora, quero que vocês vão lá, vão lá, vão lá, vão lá, vamos cá, traz pra mim aqui, Super Bacana! Super Bacana! Super Bacana! Essa música é um sucesso, essa música é um sucesso, vai Carvalinho! Vem menina, vem me ver tocar, vem me ouvir, vem dançar, quando o meu som começar, o meu fogo vai queimar você! Super Bacana! Estouro no Brasil inteiro! Eu só quero dar o meu calor, pelo seu corpo e amor, sei que você vai gostar, que o meu fogo vai queimar você, que o meu fogo vai queimar você. Sei que um dia você vai subir, e no palco vai dançar, e mexendo o seu corpo quente, o meu coração vai inflamar, e o meu fogo vai queimar você! 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 Sei que um dia você vai subir, e no palco vai dançar, e mexendo o seu corpo quente, o meu coração vai inflamar, e o meu fogo vai queimar você! E o meu fogo vai queimar você! E o meu fogo vai queimar você! E o meu fogo vai queimar você Eu só quero dar o meu calor Pelo seu corpo e amor Sei que você vai gostar E o meu fogo vai queimar você E o meu fogo vai queimar você Super bacana! E o meu fogo vai queimar você 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 Super bacana, super bacana, super bacana